Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje conversando com Roseli Galvez E Gisela Alexandre Roseli, por que os bebês choram Tanto nos primeiros meses? O que fazer com esses bebês chorão? Cuidar com muito amor Em primeiro plano Mas a gente não pode Não podemos nos esquecer Que os bebês Eles já vêm Com toda uma planificação Do plano espiritual Onde eles já lá Lá no plano espiritual Eles já fazem todo o planejamento Da família Onde eles vão vir Daquilo que eles Têm como objetivo Para o seu crescimento pessoal Para a sua evolução espiritual No plano terrestre E alguns bebês Alguns espíritos Vêm com provas Bastante intensas Por isso eles estão chorando E que sabem Que é uma dificuldade Vai ser uma... Vão se deparar com muitas dificuldades Aqui no plano terrestre E também temos conhecimento Através da própria doutrina Que nos primeiros sete anos De vida O bebê Ele ainda está muito ligado Ao plano espiritual Ele ainda não solidificou Totalmente A sua experiência Aqui na Terra Tudo aquilo que ele tem necessidade Para vivenciar a sua experiência Aqui na Terra Porque eles ainda precisam Dessa assessoria Dessa assessoria Do plano espiritual Então diante disso Que nós vínhamos falando Das dificuldades Que eles sabem Que vão encontrar Vem os medos Vem a ansiedade De como eles vão Se conduzir aqui E talvez Essa seja Tirando, claro Algumas questões físicas Que possa ter Uma cólica Uma dorzinha de ouvido Ou algum problema físico E que aí tem que se avaliar Antes de qualquer coisa Se existe algo físico Por isso Levar ao pediatra Ver o que está acontecendo Rever Fazendo todos os exames Mas o lado espiritual De um bebê chorão Pode ser alguma coisa Como vínhamos falando E quando a criança Tem uma reação Também a respeito Da alimentação Por exemplo Como ela falou Tem bebê que se nega A se alimentar A mamar Depois A comida saudável É difícil De se alimentar Por quê? Então dona Nena As crianças A gente tem que ver O seguinte A criança que está Naquela família Que está equilibrada Os pais Pai e mãe equilibrados Que vão dar atenção A criança Que é o grande problema Hoje Os pais que não se envolvem Com os filhos Tem os filhos E não se preocupam Com o resto Basta prover Não é bem assim Mas acompanham Estão ali junto com o filho Não precisa estar presente Fisicamente Mas tem um envolvimento Com a criança Até a alimentação É importante Agora se os pais são Não tem aquela disciplina alimentar Não é? De horários De qualidade de alimentação Essa criança também Não vai ter esse horário E não vai ter qualidade Na alimentação Ela não vai aceitar Uma alimentação saudável Ela vai ser muito influenciável Por exemplo Por uma mídia Que pressiona Para a gente comer Se alimentar Com coisas que nem sempre São boas Não é? E ela poderá ter Até problemas de saúde Em relação a isso Ou seja Numa família Onde você tem pessoas Que não se alimentam bem Aquela alimentação De qualquer jeito Qualquer coisa serve Os filhos também Vão ter esse problema Agora as crianças Assim A falta de apetite Uma alimentação Difícil Crianças que são difíceis Para se alimentar É preciso averiguar também Porque isso pode ser Conflitos dentro da própria família No lar E a falta de apetite É uma expressão da criança É a forma que ela tem De manifestar Esses conflitos Que ela vai percebendo No ambiente E aí ela se manifesta Através da falta de apetite É uma defesa dela Exatamente É uma defesa E é onde ela mostra Que lá Quem decide é ela Então muitas vezes Num lar Onde existe Um lado Que é permissivo demais E o outro Que restringe E dá as limitações A criança percebe Esse conflito E aí Na hora de se alimentar Ela tem como Provar a autonomia dela Ela fecha a boca Ela tranca E não há quem coloque A comida Porque ela fala Aqui Mando eu Neste momento Eu vou fazer Do jeito que eu quero Da forma como Eu estou sentindo Aí dominou os pais E aí ela dominou O ambiente E ela se expressou E ela Agora eu vou perguntar Também a psicóloga E a vovó A vovó Como lidar com a birra A gente vê No supermercado No só A birra da criança Como lidar com essa birra Antigamente E é na palmada Hoje como se educa a birra Pois é A palmada Nós não podemos Falar em palmada O pessoal pode Até presa Então Nada de agressões Mas um bom diálogo Uma boa explicação Para a criança Do porquê Naquele momento Ela não pode Realizar aquilo Que ela está querendo Num shopping center Por exemplo A escolha De um brinquedo Numa loja De brinquedos Mais que o pai possa Mais do que o pai Tem a possibilidade De comprar a ela E aquele não é o momento Nem o dia Não é uma data festiva É simplesmente Porque ela quer Dizer não Dizer não E não levar o brinquedo E se isso faz parte De uma rotina Do pai e da mãe De uma rotina da família Desde cedo Mostrando A importância do não E essa disciplina Essa birra Não vai acontecer É muito raro Isso acontecer É claro Que existem Crianças mais complicadas Existem Distúrbios De comportamento Que aí vai envolver Todo um trabalho Toda uma investigação Para poder Se lidar Com essas questões Mas aí vai envolver Algo patológico Aí é diferente Agora o dia a dia Se faz A manutenção Da birra Quem dá continuidade Nessa manutenção São os próprios pais Que não são da disciplina Como vovó Uma criança A criança é um espírito Antigo Ele é antigo Claro E é muito astuta Muito Ela vai jogar A primeira isca De birra E se colar Ou não colar Se pegar Ou não pegar Ela vai observar Ela vai tentar Uma segunda vez À medida que os pais Vão concedendo Aí ela domina Porque ela é muito inteligente A gente não pode Subestimar a inteligência Das crianças A gente tem que pensar nisso Por isso que é importante Na rotina Desde o início Não conceder Aquilo que não é Importante pra ela Que não é possível O que ela não precisa E não deve ter E o não tem que ser De fato não E constante Tem que ser Quando você fala não Diante daquela situação O não Ele tem que ser sempre não Quais as qualidades Indispensáveis Ao educador São várias Mas Eu vou colocar Uma que eu entendo Como Uma Máxima Vamos dizer assim É a autoridade moral Então O educador Se tem Autoridade moral Naquilo que ele está Propondo Ao seu Aluno Com certeza Ele vai ser ouvido Ele terá escuta Por quê? Porque ele é o exemplo Ele é o modelo Vívido Então Jesus Que foi o maior Educador da humanidade E até hoje Nós temos O seu exemplo Nós temos A sua fala Nós temos A sua mensagem Por quê? Porque ele tinha Total 100% De autoridade moral Então autoridade moral Eu vejo Como algo Importantíssimo Para o educador Como é que Kardec Aconselhava? Ela falou em Jesus E Kardec Porque nós estamos Falando num programa Espírita Dá a impressão Que nós estamos Falando Num programa Leigo Mas nós sabemos O professor Ele tinha uma prática Da educação De ensinar Extraordinária Que seguindo Pestalose Que é o amor Primeiro Que você falou Do perfil De um bom educador O segundo Eu também colocaria Essa autoridade moral O segundo seria o amor Porque quem não tem amor Pelo próximo Não consegue fazer aquela conexão De alma para alma Que é do educador O professor E aquele que é o aprendiz O Kardec tinha isso Tinha autoridade moral E tinha amor E assim Ele ainda não era espírito O espiritismo ainda não tinha sido Trazido por ele próprio Mas era o amor Era a disciplina Dona Nena A disciplina E mais Sem Digamos Prejudicar Sem castigar As crianças E também Sem privilegiar Sem presentear As crianças Fazer o que muita gente faz hoje Passou de ano Se concluir um curso Dá um presente Tem formatura até Do pré Do pré-escolar Não é? Para estimular a criança Enfim Mas estimular a criança A aprender sozinha Pelos seus recursos Sempre que possível Então era isso Que Foi isso que caracterizou o Kardec Agir também Eu agir E também naquela época Que não existia ensino Gratuito Não é? O Kardec Recebia aquelas crianças Que não tinham possibilidade De pagar seus estudos Não é? Que numa época Difícil Não era qualquer um Que fazia isso Sem dúvida Vocês vejam Que não é por acaso Que nós estamos falando Fazendo um programa Sobre educação Roseli é psicopedagoga Gisela Foi diretora De grande faculdade Uma educadora A vida toda Então elas tem Base Para falar Sobre o programa Que nós estamos fazendo Vai estragar a gente Dona Nena Como auxiliar os filhos A se transformarem Em indivíduos amorosos Porque nós vemos Porque nós vemos Gisela acabou de dizer A dificuldade do ser humano A ser amoroso Realmente não é ser amoroso Para ficar se expondo Através de beijos Abraços Nos shoppings Ou na rua Mas amoroso Nos gestos Na quantidade De fatos Que fazem Ou palavras Então essa expressão Que o indivíduo Tem que ter Em relação Ao próximo Primeiro É de respeito Com o semelhante Então Quando os pais Têm esse respeito Com os seus filhos Desde cedo Claro Falamos da disciplina Mas existem Algumas situações Que o desejo Da criança Ele também Precisa ser respeitado Então Quando ele vive Num ambiente Muito autoritário Onde o pai E a mãe Impõem De uma forma Muito autoritária Todas as suas vontades E os seus desejos A criança Também vai crescendo Num ambiente Onde ela vai se transformando Num ser inseguro Ela não vai se sentindo Amada E nem respeitada Então o respeito Que os pais Têm que ter Pela vontade Nunca esquecendo Da disciplina Do introduzir O não Quando Quando por exemplo A criança corre Um risco De queda Um risco De se machucar Então Essas Todas Esse direcionamento É que Isso é amor Dizer não Dizer não É um ato de amor É um ato de amor Porque você está Porque você está Transmitindo Segurança E limites E limites Para que a criança Quando jovem E quando adulto Se dê bem socialmente No trabalho Com a própria família Que ela vai encontrar Um monte de gente Que vai dizer não Para ela Quando o chefe Disser algo Que ela vai ser Obrigada a fazer Mas não tem vontade De fazer Ela vai Ela vai se deparar Exatamente com essa situação Mas o chefe Ela está no trabalho Ela tem que Seguir as exigências Que lhe são feitas E aí Não sabendo lidar Com isso Aí realmente Ela vai ter problemas De comportamento No social Vamos a um próximo intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas Do país Livros de todas As editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos Conversando hoje Com Roseli Galvez Gisela Alexandre Gisela Qual é a diferença Entre educação E instrução Dona Nenê Educação é ampla Inclusive engloba A instrução Com essa visão Que nós temos Da doutrina espírita A educação Ela Nessa sua amplitude Ela coloca Ela coloca O conhecimento Adquirir o conhecimento Tanto intelectual Quanto desenvolver A parte do sentimento A parte moral Não é? E a parte da instrução Ela é restrita Você pode até separar Mas a instrução é restrita A gente vai à escola Receber a instrução A gente vai Fica em casa Num ambiente Bem preparado Bem organizado Ali a gente vai receber Essa parte da educação Moral Não é? Para nós termos Um cidadão Um espírito completo Com seu desenvolvimento Espiritual completo Somente assim Nós vamos ter Então essa é a principal Diferença Poderíamos Elocubrar aqui Mas assim Resumindo É isso aí Educação é ampla Ela envolve tudo Mas particularmente A questão moral E a instrução É só a parte intelectual A formação Formação do caráter É essa parte E vem de casa Não é na escola A escola dá continuidade Mas vem de A escola é uma extensão Da casa Da pessoa Do lado É onde você vai praticar Você vai Transmitir Tudo aquilo que você aprendeu No lado Entendendo a educação Como um conjunto De hábitos Adquiridos Mudando-se os hábitos É preciso Alterar a educação Porque nós observamos Que os hábitos Estão mudando muito Então a educação mudou Com a mudança Destes hábitos? Não Kardec falava Que educação É essa formação De novos hábitos Caráter Como nós falamos O caráter Do indivíduo É transformado Através Dessa Dessa Desses hábitos Que ele vai Condicionando Pouco a pouco No seu dia a dia Então ele vai Formatando Formalizando O seu caráter Através Das experiências Que ele vai adquirindo No seu dia a dia E aí sim Ele vai Modificando Os seus hábitos Na medida Em que ele vai Vai tendo Alguma recompensa Do meio ambiente Ele vai Sentindo Que o seu comportamento Diante daquela situação Ele obteve Uma recompensa Seja ela material Seja ela material Seja ela Moral Seja ela Na questão Dos sentimentos Isso vai Fortalecendo E fortificando Aquele Aquela sua Aquele seu movimento Aquilo que ele está Realizando No seu dia a dia Então isso é um Condicionamento É o que Pavlov colocou Muito bem colocado Nas suas pesquisas E provou Como se dá Esse condicionamento O estímulo E a resposta Então eu recebo Um estímulo E aí se eu tenho Um estímulo positivo Eu acabo Reforçando a resposta E dando continuidade Aumentando Essa minha resposta Se eu tenho Um estímulo negativo Então eu inibo E diminuo A minha resposta Então Essa é A base Do meu comportamento Seu tempo De universidade Não é agora Agora Como educar Estes jovens Nesta área De informática E alta tecnologia Porque As suas faculdades Era Outros jovens A gente mudou muito Dona Nena Mudou muito Mudamos Todos nós mudamos Muito E nós temos que nos adaptar A essas rotinas Mas a gente diz assim Nós vamos desencarnar E quando voltarmos Voltaremos melhores Não é Mas como Como jovem Ele deve Nós precisamos Pesar um pouco Dosar A utilização Dessas modernidades Que nós temos aí Tudo que é bom A Rosa estava falando aí Da questão da internet Tudo Tudo isso é importante Para nós Nós vamos ter Que nos adaptar A isso O que é Que nós estamos Deixando de lado Rose Coisas Que nós Nós estamos Deixando Para o passado Coisas Que são ainda Importantes Para nós Como o contato físico Contato entre as pessoas O olho O olho no olho Achando que Tudo que é moderno É positivo Não é bem assim Então nós temos que saber Dosar E transmitir Para as crianças Isso Os limites De uso das coisas Dos recursos Que nós temos Limite de tempo Os pediatras A ciência tem evoluído Bastante É um fato maravilhoso Isso Os pediatras Baseados em experiências Em resultados Em dados Que eles têm Eles indicam O que é importante Para uma criança Ela precisa ter Atividade física Olha Reduz o tempo De televisão De internet Os pais Eles são orientados Para isso Aqueles que Não é a maioria Aliás talvez seja Bem a minoria Mas existe já Esse movimento Assim Olha Vamos cercear um pouco Porque o excesso De tecnologia Pode prejudicar a criança No seu início De desenvolvimento Você está falando Eu estou lembrando Assim Dessa questão Dos grupos Formados hoje Na internet Como as pessoas Acabam se influenciando Até no comportamento Até no comportamento Então Aquele grupo Vai se fortalecendo Vai se fortificando E as pessoas Do grupo Elas acabam sendo Influenciadas Por aquelas Que são mais dominadoras E nem sempre As pessoas Conseguem parar Para refletir O que aquele outro Falou no grupo Porque aquilo é tão rápido E vai concordando E vai passando Para o outro E o outro vai Assimilando aquilo Como sendo verdadeiro E ela não consegue Nem refletir Se aquilo realmente É positivo É negativo Se tem um fundo De verdade Se não tem Um fundo De verdade E aquilo vai Se alastrando De uma forma Que pode se tornar Desastrova Extremamente negativa Para a pessoa Para a formação Até do caráter Da pessoa Como nós Dona Nena Só para a orientação Desses pais É desde o início Tem que ser Desde o comecinho De bebezinho Que os pais Se orgulham Que os filhos sabem Olha meu filho Tem dois anos Já sabe mexer Com computador Qualquer um Vai conseguir isso Não é? Mas é dosar o tempo Dosar Distribuir É entre Vai usar o computador Vai ver televisão Mas vai fazer atividade física Vai brincar na rua Brincar no quintal Vai ter algum Assim Tem que dividir as atividades Para não se concentrar só nisso Antes nós fazíamos Tinha muitas atividades físicas Mesmo Ou a balé Ou a artes Ou pintura Desenvolviam atividades paralelas Que saia dessa coisa Da internet E hoje a gente vai vendo Que isso está diminuindo As pessoas não tem mais Essa procura para os filhos Pestalozzi e Kardec Falavam de uma pedagogia De mais disciplina E respeito ao aluno Como compará-los Hoje Com a pedagogia Da atualidade Porque Se Kardec e Pestalozzi Estivessem aqui encarnados Nós perguntaríamos a ele Como Seria a disciplina Do aluno Para com o mestre E o respeito Tem a mão que bate no professor Pois é Surra o professor Como seria Eu falo as duas educadoras Eu pergunto Essa relação De respeito Do adulto Com a criança É fundamental Porque Não é de usar Da autoridade Que o adulto Por ter mais idade Que ele vai conseguir Conquistar a criança Ou ter a obediência Da criança Porque ele é mais velho Não é isso E Pestalozzi E Kardec Falavam muito isso Dessa questão Do respeito Que tem que ter Pela criança Ou pelo aluno Respeito em que sentido Conhecendo a criança Observando muito Quais são Qual é o temperamento Dessa criança O que ela tem de positivo O que ela não tem de negativo E aí sim Direcioná-la No sentido De que ela possa Conduzir melhor As suas próprias dificuldades Para que não Obtenha fracasso No futuro Então dando essa noção De respeito A criança Uma outra colocação Que Pestalozzi E Kardec Utilizavam No seu processo Educacional É a ação Então eles Colocavam muito E Piaget Também Traz em todo O seu histórico De pesquisa E estudo E estudo que fez O quanto é importante O quanto é importante Deixar a criança Que ela possa Realizar Realizar Fazer E agir Para que ela possa Tomar posse Do conhecimento Mas ação Sempre com cuidado E com disciplina Pensando que ela não Possa ser prejudicada Em algum momento E o amor Então são esses três Essas três atitudes Que o educador Tem que ter Que são condizentes Com o que dizia Pestalozzi E Gisele Mas num lar Desorganizado Ele pode contribuir Para esta educação infantil Ele vai para a escola Aprender instrução Mas ele vem de um lar De uma família Desorganizado Onde não há aquilo Que a Rose falou Respeito Equilíbrio Disciplina Como? Exatamente Para mim A maior Porque o lar Também é um dos cenários Da educação Do aprendizado O mais importante Então nós não podemos Esquecer isso Para mim A situação Que nós temos Aí hoje É essa questão Dos lares desorganizados Dona Nena E porque não é nem só isso Aí vem a questão Da violência Pois é Vem a questão Da violência Exato A agressividade E tudo Então a criança Ela vem de As famílias Dona Nena Se fala muito De educação De mudar Currículo Mexer no ensino médio Não sei o que Na instrução Não falam da família Ninguém toca Na questão da família Bom Nós falamos Na família E isso dará Para um novo Programa Sem dúvida Eu preciso Entre as educadoras Convocá-las Novamente Para continuarmos Este programa Neste foco Sobre a família Até o próximo programa Se Deus quiser E aí E aí Legenda Adriana Zanotto